FIM DE NOITE Eu devia ter tomado uma cancha. Meu Deus do céu, Ed! Quer falar alguma coisa para mim? Tinha que estar morto! Porcaria! Não dá para acreditar! Não dá! Hã? 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 Não! Não dá para acreditar! Não dá para acreditar! Vamos! Temos que achar Brenda. Ela está sozinha. Brenda, e eu? Eu sou egoísta. Sou mesmo. Sou sim. Deus que me perdoe os mortos. Eu pensei que Deus já havia acabado com isso.